Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui É o canal honrando esse slogan, trazendo o lançamento da Benelli Leonsino Kobe 400 Mostrado a imagem aqui no canal há mais de dois meses atrás Coloca a imagem aí produção, a mãozinha é para pedir o like no vídeo Lembrando, o canal não é monetizado, essa é a nossa única remuneração Não saia do vídeo sem deixar o like, é uma massagem no nosso ego, dizendo que gostou do nosso trabalho Vamos mostrar a logomarca da Benelli, lembrando, marca pertencente ao grupo da Gelli Vamos trazer o prédio 7 da Gelli e trazer informações A primeira, a Gelli não possui mais 10 marcas de moto e sem 11, comprou mais uma Possui 3 autódromos e uma equipe de competições de MotoGP que eu vou saber se está ativa Essa linda motocicleta, custom, foi mostrado há mais de dois meses atrás Registro as imagens da patente, vamos começar a trazer alguns dados da motocicleta Depois eu trago o preço, o motor é um 385 cm³, com 4 tempo, um V2, refrigeração líquida Despertando 35,2 cavalos, caixa de marcha de 6 velocidades, completo conjunto mecânico dessa motocicleta Vemos aí um filtro de ar bem grande do lado direito Velocidade máxima dessa motocicleta, 152 km por hora Vemos um frontal muito bonito, a moto é full LED Seta, farol, DRL, conjunto de iluminação traseiro, todo em LED Aí está outra imagem, os espelhos retrovisores na ponta do guidom Dá um ar bem retrô para essa motocicleta Simplesmente vai concorrer com as motos da benda de igual para igual O banquinho é bipartido A espuma generosa sopa para o piloto Tadinho do carona, eu sempre falo Moto custom, o piloto se dá bem O carona se dá mal Painelzinho TFT, colorido, aplicativo para celular Espelhamento com a nuvem Gerencia todos os recursos dessa motocicleta O tanque não teve a sua capacidade declarada Vemos um parabarro ou um anti-spray Seta e luz de placa mais abaixo Eu nem gosto de pensar no carona nessa moto Suspensão dianteira invertida Pneu dianteiro 130-90-16 Calçado numa roda de liga leve Freio a disco com ABS e TCS Suspensão traseira Dois amortecedores convencionais Pneu traseiro 150-80-16 Calçado numa roda de liga leve Freio a disco também com ABS e TCS Vemos que a transmissão dessa moto é por correia Dispensa manutenção e é mais silenciosa Essa é a ficha técnica do Ministério da Tecnologia e Informação Determinação técnica BJ412H Vamos ver nessa ficha técnica Velocidade máxima 152 km por hora Vamos ver na outra o piso da motocicleta Como eu falei 170 kg Dividido pela potência temos uma relação peso-potência de 4 kg 829 gramas por cavalo E mais abaixo o pneu dianteiro e o traseiro que já foi especificado Vamos falar aqui os pedidinhos finais Quem gostou deixa um like, deixa um comentário Se inscreve no canal que fortalece Compartilhe o vídeo com amigos Não seja egoísta Dê um pulinho em aula à comunidade Está repleto de lançamento e curiosidade E do fundo do coração Obrigado por assistir os nossos vídeos